Aqui é o André do Switch em Brasil e hoje eu vou fazer review de mais um port do Wii U pro Switch Um jogo que quando saiu no Wii U a galera já nem gostou tanto assim, já achou bem meia boca E logo no começo da vida do Switch ele acabou recebendo o port É um daqueles jogos que tipo, não precisava do port A galera não queria port desse jogo, mas trouxeram em vez de trazer port de jogos muito melhores E o jogo que eu estou falando aqui em questão é o Pokém Tournament DX, tá certo? Jogo pra maiores de 10 anos Qual que é o problema desse jogo? Antes de eu começar a falar de gráfico etc Esse jogo, ele é um jogo de luta aí da série Pokémon Mas não é um jogo de luta legal tipo Pokémon Stadium, aquelas coisas não É só um jogo de luta tipo Tekken etc, tem o nome Pokém Tournament É porque é do mesmo grupo que criou o Tekken no caso Então assim, é um jogo de luta com Pokémons Mas qual que é o problema disso? Quando eles fizeram o jogo, no caso pro Wii U Ele praticamente não tinha Pokémons, entendeu? Tinha muito poucos Pokémons E vários Pokémons que participavam do jogo Tipo, não tinham muito a ver com jogos de luta Tipo, tem o Gardevoir Porque assim, se você pegar o universo Pokémon Existem vários Pokémons do tipo lutador no universo Pokémon Você tem o Primape, você tem o Machamp As evoluções dele, no caso o Machope, Machoke O Monkey Você tem o Googledore lá Que é aquele cara que fica andando com ferro Que eu não sei como é que pronuncia o nome certinho dele Você tem combinações de Pokémons lutadores com outros Pokémons Os cães lendários, se eu não me engano, do Pokémon White Eles são lutadores Então assim, você tem bastante Pokémon do tipo lutador De fato, assim, existem vários Pokémons lutadores dentro do universo Pokémon Só que nesse jogo, a maior parte dos Pokémons que estão ali Não são lutadores E tipo, eu não sei porque que estão lá Porque, por exemplo Aqui tem Pikachu, ok, beleza O Pikachu é um staple do Pokémon Beleza, a gente entende que ele tem que estar lá Mas tem tipo, o Gardevoir Que não é um Pokémon lutador Ou o Snivill Também não é um Pokémon lutador O Quagank, que é um Pokémon Poison O Gardevoir, que nem eu falei Aquele Pokémon Lanterna Que eu esqueci o nome Que tá aqui também Tem o Mewtwo Que também não é um Pokémon lutador E etc O Charizard Sendo que dentro do universo Pokémon Você tem Primae Poliureth Hitmonlee Hitmonchan Tudo bem O Mewtwo tem um tipo lutador Você tem o Heracross Que é um Pokémon muito legal O Blaziken Que seria da hora O Brelon Rariama Meditite Lopane E etc Ah, não Eu descobri que o Quagank Que é Poison lutador Beleza, então Tô falando merda O Galade Que é Psíquico lutador Mas aqui tem o Gardevoir Não sei porquê Então assim Você tem Mais Pokémons Do universo Pokémon Que são lutadores Que poderiam ter sido Aproveitados Mas não Aqui tem um Tem Pokémons lutadores Sim Tem vários Desculpa por ter falado mal Do Do Pokémon Poison Que eu não sabia que ele era Mas ok Ele é lutador Mas assim Tipo O Charizard Não é lutador O Caesar Não é lutador O Suyukuni Não é lutador O Snaveo Não é lutador E por aí vai Então assim Você poderia pegar Pokémons Do universo Pokémon Que são lutadores E daria um monte ainda Por exemplo O Conkeldoor É um Pokémon lutador Muito da hora Você tem o Troll O Sock O Scrag O Scraft Que são pokémons da hora O Infernape Podia ser da hora O Medicham E etc Então assim Primeiro Você já pegou Alguns pokémons Do universo Pokémon Para fazer um jogo de luta E nem selecionou Seus pokémons lutadores Ok Mas Que nem eu falei A quantidade de pokémons Ainda é baixa Você tem 700 pokémons Dentro do jogo Tem 22 E isso agora A versão atual Porque quando nós Só tínhamos 12 Agora tem 22 Então esse Enfim Esse jogo tem Alguns problemas Como vocês podem ver Mas graficamente Ele é bonitinho Arrumadinho E etc Eu acho os cenários Meio em meia boca Eu acho que poderiam ser Mais bem feitos E lembrar Cenas do próprio Pokémon Também Eu acho que seria da hora Se isso acontecesse Não é o caso Mas poderiam fazer A história O jogo tem um modo Tipo torneio Que você vai upando O seu personagem Você entra no rank Sobe de rank E etc E qualquer jogo de luta Tem o mesmo esquema E a jogabilidade A jogabilidade É um jogo de luta Tradicional Certo? Com aquele negócio Você pode jogar Com seus amigos Você pode jogar Single player Multiplayer Online E etc Igual todos os outros Jogos desse estilo Além disso Você tem que Que nem eu falei O modo campanha Que você vai melhorando O estado do seu personagem E virando o mestre lutador Pokémon Enfim Como eu falei Só para terminar O negócio de jogabilidade Ele tem 22 Pokémon Só E já tem duas DLCs Pagas Eu acho que é o seguinte Esse jogo não deveria ter DLC paga Porque já quase não tem conteúdo Então todas as DLCs Tinham que sair De graça Esse jogo Quando lançou Tinha bem menos Pokémon Do que tem hoje Então tipo Aparentemente Ele foi A versão do Switch Já veio bem melhor Do que a versão Do Wii Então legal Mas assim Como você só tem 22 Pokémon Dentro do universo De 700 O mínimo que eu esperaria É que todas as DLCs Fossem de graça Ou se fosse Para lançar DLC Paga Que seja assim Depois que você tiver Pelo menos uns 50 Pokémon Para chegar perto Do Smash Bros Sabe Quanto é que está custando O jogo hoje O jogo hoje Continua full price Significa que está 80 dólares canadenses E 65 dólares americanos A minha nota Olha O jogo é legal É bonzinho E etc Só que ele não é excelente Nem é um excelente Jogo de luta Porque Ele não tem Muita estratégia Assim E também é um jogo Que acabou sendo esquecido Muito rapidamente Então assim A versão do Switch Que pelo menos Tem bem mais Pokémon Está mais completinha E etc Vai receber uma nota 7 Tá bom Já tem 22 Pokémon Já tem um roster interessante Eu acho que Enfim Eu acho que não deveria Ter DLC paga Mas enfim Isso vai na nota custo-benefício Agora a nota custo-benefício Aí entra em consideração Você tem o Smash Bros Que tem 80 personagens E custa 80 dólares Você tem o Pokémon O Pokém Tournament Que tem 20 E custa 80 dólares A disparidade É muito grande Entendeu E além do mais Os novos Pokémons Que você lança Você ainda lança com DLC Paga Você já tem pouco personagem O conteúdo Já não é aquelas coisas Não dá nem para comparar Com o Smash Bros Você ainda tem que cobrar mais Então é o seguinte Por conta disso O fato do jogo Está extremamente caro Até hoje Ainda lançar DLC Paga Que eu acho ridículo Porque o jogo Já é bem fraco Nota custo-benefício Desse jogo Tem que ser 4 O jogo está muito caro E a nota custo-benefício Tem que mostrar isso Infelizmente Vale a pena conhecer esse jogo Olha Na verdade Eu não sei O jogo É ok Como jogo de luta É divertidinho Para jogar Para deixar as crianças Jogar É legal Mas existem jogos De luta melhores E mais baratos O grande exemplo Disso é o Smash Bros Só que o Smash Bros Não é um jogo De luta tradicional Com vida E etc Mas eu ainda Acho ele muito melhor Então assim Se eu tivesse que escolher Algum jogo Para gastar Eu ia escolher o Smash Bros Com certeza Mas eu já tenho o Smash Bros Eu ainda ia escolher Qualquer outra coisa Antes desse jogo Sério Assim Eu não acho Que ele valha esse preço Por melhorzinho Que ele seja É muito caro É muito caro Desculpa gente Esse jogo é muito caro Eu não quero hatear ele Mas é muito caro Ele tinha que estar Tipo uns 40 dólares Já sabe 80 contas é muito Desculpa gente Mas é muita grana Para um joguinho Meia boca Ah não Não compre esse jogo No máximo Para criança E se você achar Uma promoção Assim Pela menos Da metade do preço Aí Talvez Vale a pena E olha lá Então é isso galera Ah Essa é minha review De Poké Entornamente DX Eu sei Que eu Costumo ser Mais sensato Na minha reviews Mas esse jogo Me deixa Meio maluco Desculpa É um port De Wii U Sendo que tem Tanto jogo Melhor do Wii U Que poderia ser portado Você porta um jogo Que ninguém liga Cobra full price E o jogo É meia boca É complicado Mas é isso aí galera A gente se vê em breve Valeu Falou Um abraço Até a próxima